A arrecadação de impostos e contribuições federais de janeiro bate recorde histórico. Foram mais de 102 bilhões de reais arrecadados. O governo federal autoriza o repasse de 5 milhões de reais para ajudar vítimas de enchentes no Acre. E você vai ver também. Autorizado novo remédio para enfrentar a leucemia pediátrica. O Clivec é um medicamento diferente da quimioterapia, é o que chama de terapia-alvo. Bancos têm até a próxima terça-feira para disponibilizar extrato anual de cartão de crédito aos clientes. Isso permite uma avaliação do custo dos serviços, do total de custos incorridos e uma programação melhor da sua vida financeira. Contribuintes já podem baixar o programa do Imposto de Renda deste ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Crianças e adolescentes portadores de leucemia já contam com mais uma opção de tratamento. Foi autorizado um novo remédio para enfrentar a doença. Há um ano e meio, Sheila descobriu que a pequena Rayane, hoje com seis anos, tinha leucemia. A professora largou tudo para se dedicar à filha. O tratamento é feito basicamente com quimioterapia. Ela vem fazer medicações semanalmente e tem mais ou menos de dois em dois meses faz as internações, onde tem umas medicações mais pesadas, onde são mais leves e vai respondendo sempre bem. Quando a gente vê ela fazendo as medicações e chega em casa, vida normal, brincando, a energia voltando, realmente a esperança sempre aumenta bastante, né, a questão da cura. O Ministério da Saúde autorizou um novo tratamento para dois tipos de leucemia em crianças e adolescentes, a linfoblástica aguda e a mieloide crônica. O medicamento é o Glivec, cujo princípio ativo é o mesilato de imatinib. Ele é utilizado na forma de comprimido, é de fácil administração e tem menos efeitos colaterais. Dependendo do caso, a cura é alcançada sem a necessidade de transplante de medula. O Glivec é um medicamento diferente da quimioterapia, é o que chama de terapia-alvo. Ele atua exatamente na proteína específica que está alterada por essa mutação e que determina essa proliferação, essa neoplasia própria da leucemia melódicrônica. Diferentemente da quimioterapia, que destrói células, inclusive células de tecido normal, ele age diretamente no defeito molecular. Então, é uma grande evolução, sim, no tratamento dessas leucemias. No Distrito Federal, ele já é utilizado desde 2006, financiado pelo governo local. Agora, com essa regulamentação feita pelo Ministério da Saúde, ele está disponível para pacientes menores de idade da rede pública de todo o país. Atualmente, o Glivec é indicado pelos médicos para o tratamento de 7 mil pacientes adultos com câncer atendidos pelo SUS. A descoberta desse medicamento mudou a história natural da leucemia melódicrônica em adultos, onde ela é uma doença mais frequente. E nós sabíamos, já tínhamos literatura, que mostravam que ele era igualmente eficiente e sem toxicidade para uso em criança. Então, a aprovação do uso em criança, agora oficial, pela portaria do Ministério da Saúde, de novembro, então ela vem atender uma expectativa muito grande da comunidade de Oncologia Pediátrica, porque, certamente, muitas crianças serão beneficiadas. A estimativa para este ano é de que surjam no país cerca de 11 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes. Só no ano passado, o Ministério da Saúde destinou 112 milhões de reais para o tratamento da doença nessa faixa etária. Já está disponível na internet, no endereço eletrônico da Receita Federal, o programa para os contribuintes declararem o imposto de renda deste ano. O programa está disponível no endereço eletrônico da Receita Federal. Ao criar uma nova declaração, o programa permite a importação de dados do ano anterior. Para 2012, o programa traz poucas novidades, que estão atreladas principalmente à legislação. Uma alteração aparece nos cálculos do imposto, com a correção da tabela de 4,5% em 2010. Também serão abatidas do imposto as doações realizadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até o último dia do prazo da entrega da declaração, em 30 de abril. Este ano, quem optar pelo parcelamento vai pagar o DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, a cada mês. O contribuinte deverá entregar a declaração entre o dia 1º de março e 30 de abril pela internet ou em disquete nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Quem não entregar a declaração no prazo está sujeito à multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto devido. E a arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias do mês de janeiro bateu recorde histórico. Foram mais de 102 bilhões de reais arrecadados no período, um crescimento real de mais de 6% em comparação com janeiro do ano passado. Essa é a primeira vez em que o volume ultrapassa 100 bilhões de reais. De acordo com os dados divulgados pelo governo, tiveram influência na arrecadação de janeiro o pagamento da primeira cota do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido apurado no último trimestre do ano. Neste ano, cerca de 12 mil famílias de assentamentos da reforma agrária vão ser atendidas com sementes, assistência técnica, recursos para o plantio e água por meio do Plano Brasil Sem Miséria. A ação é do Ministério do Desenvolvimento Agrário através do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Em 2011, mais de 6.600 famílias assentadas foram incluídas no Plano Brasil Sem Miséria. E a ideia do governo é expandir esse atendimento para essas outras 12 mil famílias até o fim desse ano. Quem nos dá mais detalhes é Sérgio Rezende, que é coordenador de infraestrutura do INCRA e está aqui ao meu lado. Boa noite, coordenador. Bom, como vai ser a seleção dessas novas 12 mil famílias? Boa noite. Bom, seguindo os critérios já estabelecidos, essas 12 mil famílias serão escolhidas entre aquelas assentadas ainda em 2011, preferencialmente em territórios da cidadania e que estejam aglutinadas para facilitar nossas operações e ações. E que tipo de ações vão ser desenvolvidas com essas famílias e que já têm sido feitas com as outras 6.600? Bom, é disponibilizado de maneira imediata os créditos de instalação oferecidos pelo INCRA, principalmente o crédito apoio inicial no valor de 3.200 mil reais, e o crédito para aquisição de materiais de construção no valor de 15 mil reais. Além disso, disponibilizar de maneira rápida a assistência técnica, que pode se dar fazendo-se aditivos em contratos já existentes ou então fazendo-se uma chamada pública para a contratação de profissionais para assistência técnica a esse público. Qual que é o principal objetivo do governo com essas ações voltadas para os agricultores familiares, as famílias assentadas? É acelerar de maneira máxima possível a fixação dessas famílias ao campo, tirando-as da situação de extrema pobreza e permitindo-as iniciar seu processo produtivo de uma maneira sustentável. As famílias em extrema pobreza normalmente vivem mais no meio rural, é isso? Pois não. De acordo com os critérios já pesquisados pelo próprio MDS, sim, o rural é o que concentra o maior nível de pobreza extrema no Brasil. E se o agricultor tiver alguma dúvida, ele pode procurar informações no site? Qual é o endereço? Pode procurar a própria superintendência regional no seu estado ou então acessar o site do INCRA, www.incra.gov.br, para obter maiores informações. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, sobrevoou hoje áreas alagadas no Acre. O estado sofre com inundações que já afetaram até o início da noite de hoje cerca de 120 mil pessoas. Fernando Bezerra confirmou o repasse de 5 milhões de reais do governo federal para ações emergenciais de ajudas vítimas. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Estes 5 milhões de reais vão ser divididos da seguinte forma. 2 milhões de reais para a capital Rio Branco e 3 milhões de reais para todo o estado do Acre. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse que se mais dinheiro for necessário, este dinheiro vai ser liberado pelo governo federal. Cerca de mil agricultores familiares do estado, que perderam toda a produção por conta das fortes chuvas e das enchentes, vão receber o seguro agrícola. O governo federal e o governo do Acre também estruturam um programa habitacional para as famílias que perderam suas casas por conta das enchentes. Estima-se que na capital Rio Branco, 14 mil casas foram alagadas. É a cidade que também tem o maior número de pessoas afetadas, 90 mil ao todo. Existe previsão de chuva para a região neste fim de semana, mas a boa notícia da Defesa Civil é que a velocidade e o ritmo da enchente vem diminuindo. No começo da semana, era de 1 centímetro a cada 3 horas. Neste fim de semana, ela está a 1 centímetro a cada 3 horas. É importante também lembrar que a Caixa Econômica Federal abriu uma conta para as pessoas que desejarem enviar doações aos desabrigados. O número da conta é 71-7, agência 3320, operação 006. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que sobrevoou e visitou a região nestes últimos dias, conversou com a TV NBR por telefone e detalhou as ações do governo federal na região. Nós vamos, neste primeiro momento, liberar recursos para assistir à população, sobretudo naquela necessidade de alimento, água, medicamento, para que as famílias que estão desabrigadas, que já ultrapassam a mais de 10 mil pessoas, mais de 80 mil pessoas atingidas por essa inundação, para que elas possam ser bem assistidas, bem acolhidas. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa visita. O governo federal já liberou para a Prefeitura do Rio Branco 2 milhões de reais e 3 milhões de reais para o governo do estado do Acre. Num segundo momento, nós vamos cuidar de fazer os levantamentos, dos investimentos necessários à recuperação de toda a infraestrutura que veio a ser danificada por essa inundação. Esse é um trabalho que será feito nos próximos 30, 45 dias, quando as águas baixarem e quando as equipes municipais, coordenadas pelo governo do estado, puder melhor identificar as necessidades de investimentos de recuperação. Reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto ou liberdade condicional vão prestar serviço para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 1.400 já foram inseridos no mercado de trabalho por meio de um programa do governo do Distrito Federal. A ideia é levar a iniciativa aos demais estados do país. Hélio Castro foi condenado a 10 anos por tráfico de drogas. Teve redução da pena por bom comportamento e cumpriu seis anos em regime fechado na penitenciária Papuda, no Distrito Federal. Enquanto esteve na prisão, deu aula de história e geografia para outros detentos. Hoje, Hélio trabalha na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu voltei para o convívio na sociedade em maio de 2003. E logo no segundo semestre de 2003, eu iniciei o trabalho na Secretaria de Direitos Humanos, via convênio do MJ, Ministério da Justiça, FUNAP, nessa Secretaria de Direitos Humanos. E também comecei a fazer o curso de Direito. E nos últimos três anos, eu estou exercendo o cargo em confiança nessa Secretaria de Direitos Humanos. Eu sou coordenador, faço assessoria do gabinete da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e atuo nas questões jurídicas e parlamentares que envolvem a área da criança e do adolescente. Em Brasília, cerca de 1.400 detentos estão tendo a mesma oportunidade de Hélio e sendo inseridos no mercado de trabalho. E outros 400 estão à espera de contratação por meio de parceria com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, FUNAP, ligado ao governo do Distrito Federal. O programa permite que o preso, com bom comportamento, que esteja em regime semiaberto e ainda que tenha autorização da justiça, possa ser contratado por instituições públicas e privadas. Para eles é um atenuante, para eles é um novo caminho, é uma abertura, é a prova de que ele está passando a ser cidadão novamente. E para a sociedade, uma garantia, uma própria segurança. Porque imagina vocês, se um ex-interno estiver trabalhando, ele é discriminado pela sociedade, isso é notório. Então, existindo essas oportunidades, nós estamos sendo beneficiados. Na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 15 reeducandos prestam serviços. E hoje a ministra Maria do Rosário assinou um novo convênio para receber outros 30. Nós comemoramos especialmente o símbolo que há em fazermos isso realizando uma política de direitos humanos. Porque a Secretaria de Direitos Humanos existe para dizer que nós devemos acreditar nas pessoas e na superação da violência, do abandono, de tudo que possa macular a existência humana. Além da bolsa de ressocialização de R$ 625,00, o participante do programa recebe também auxílio alimentação e transporte. E para cada três dias trabalhados, ele recebe um dia na redução do total da pena. Aqui nós temos a FUNAP, que é ligada ao governo do Distrito Federal. Nós podemos ter, em cada estado, uma instituição semelhante, fazendo com o seu respectivo poder executivo, uma ação similar a essa que nós estamos fazendo. Hoje a Petrobras divulgou em nota a descoberta de petróleo leve na Bacia de Santos. Segundo a nota, um novo poço, denominado Carioca Sela, localiza-se na área de avaliação distante cerca de 270 quilômetros da costa do estado de São Paulo. A descoberta foi comprovada por amostragem de petróleo em teste nos reservatórios localizados na profundidade aproximada de 5.250 metros. Os Correios finalizaram este mês a entrega de mais de 160 milhões de livros didáticos para este ano. As obras serão usadas por mais de 39 milhões de alunos do ensino médio e fundamental. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 8% na quantidade de obras distribuídas. No total, 135 mil escolas públicas do ensino fundamental e médio foram beneficiadas pelo Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Ministério da Educação. Em 2010, mais de 3 bilhões de compras no país foram feitas com cartão de crédito. Um aumento de 18% em relação ao ano anterior e as transações só crescem. Para garantir os direitos do consumidor e evitar, por exemplo, cobranças indevidas, os bancos têm até a próxima semana para disponibilizar um extrato anual dos gastos com cartões de crédito. A nova regra faz parte do pacote de medidas definidas pelo Conselho Monetário Nacional a partir do aumento do número de reclamações por cobranças indevidas no cartão de crédito. Dá uma visibilidade maior, né? A gente não tem muito esse controle no dia a dia. As instituições bancárias são responsáveis por fornecer ao Banco Central o número de cartões de crédito ativos no país. O último levantamento disponível é de 2010. Em dezembro daquele ano, existiam quase 88 milhões de cartões de crédito ativos no Brasil. Um aumento de 13% em relação a dezembro de 2009. Este aposentado defende que acompanhar as cobranças no cartão de crédito pode ajudar no planejamento das compras. Eu acho que haveria de se fazer um acompanhamento mais a miúde das pessoas que usam o cartão de crédito e pagam parceladamente as suas compras, porque no final acaba saindo o preço da mercadoria quase que o dobro em função dos juros, anuidades, taxas, etc. Para o Banco Central, a medida vai melhorar a relação dos bancos com os correntistas. Isso permite uma avaliação do custo dos serviços, do total de custos incorridos e uma programação melhor da sua vida financeira. Os correntistas podem acessar o extrato anual do cartão de crédito pela internet ou retirá-los nos próprios bancos. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer os extratos. Caso contrário, os correntistas devem recorrer à ouvidoria do próprio banco ou ao PROCON. Muitas pessoas ao longo do ano, principalmente durante festas populares, como o Carnaval, perdem documentos pessoais. E para ajudar a recuperar, os Correios oferecem um serviço de achados e perdidos. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Que cuidados você costuma tomar para evitar a perda de documentos? Normalmente eu deixo dentro da carteira, não tiro. Não tiro o olho da carteira? Não, não tiro o olho da carteira, ela fica sempre na bolsa. Eu coloco a bolsa assim e tenho muito cuidado. Sempre segurando a bolsa. Durante festas populares, como o Carnaval, as chances de perder documentos aumentam. Foi o que aconteceu com o Edivaldo. Foi esse período aí, mas eu não estava nem pulando o Carnaval. Estava lá na minha cidade onde eu moro, né, Sobradinho 2. Tomei uns drinks a mais. Aí eu não sei se eu, né, estava no bolso ou caiu. No achados e perdidos dos Correios, o que mais é encontrado é a carteira de identidade. Tudo que é recuperado é encaminhado para a agência central de cada estado. Quem encontrar documentos de outras pessoas pode deixar numa caixa postal ou direto em qualquer agência. Todos são catalogados no sistema e a partir de uma semana podem ser localizados pelo dono. Esses documentos são recebidos e são encaminhados às centrais que fica uma agência responsável em cada estado para que faça um cadastro e disponibilize para que as pessoas tenham acesso para saber se esse documento está disponível tanto pelo site como por telefone. Rogério se descuidou um pouco da mochila. Tempo suficiente para ter a carteira furtada com todos os documentos. Aos poucos, está conseguindo recuperar nos Correios. Título, reservista e vou tentar resgatar agora a habilitação. Só no mês de fevereiro até o último dia 23, os Correios cadastraram quase 48 mil documentos perdidos em todo o país. Desses, 23 mil ainda esperam pelo dono. Quem perdeu pode telefonar gratuitamente para o achados e perdidos ou ir pessoalmente a qualquer agência dos Correios e até mesmo entrar na internet para ver se o documento foi localizado e cadastrado. Para retirar o documento nos Correios, é cobrada uma taxa de R$ 3,70 por envelope. Mesmo que ele tiver que pagar R$ 3,70, é muito barato do que tirar uma segunda via de identidade, de um documento de veículo que a gente encontra muito, de uma CNH, carteira de habilitação. Então, compensa retirar tudo isso do que você entrar numa fila, tirar documento, tirar tudo novamente. Nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri